No tag de volta galera, vamos falar agora sobre um assunto que cara, todo ano, todo mês tem alguma coisa sobre a compra da arena na gestão de Romildo Bolzan. Que estamos há anos ouvindo falar que o Grêmio vai comprar arena, vai comprar arena, vai comprar arena e agora chegando no final da gestão de Romildo, vem a notícia. A gestão de Romildo Bolzan desiste de compra da arena, notícia vinda diretamente da Gaúcha ZH. E vamos falar o porquê disso e qual é a ideia de Romildo sobre a compra da arena do Grêmio. Beleza? Gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar vocês aí que a OnexBet está dando um bônus de 100% para vocês que forem lá se cadastrar no link que está aqui no comentário fixado. Vai lá mano, clicou, te cadastrou e usando o cupom ou código, chamem do que vocês quiserem, no tagfut, N-O-T-A-G-F-U-T. Vai estar aqui no comentário bem explicado e especificado para vocês como que funciona para vocês ganharem. Cara, cadastrou, depositou com o cupom N-O-T-A-G-F-U-T, vocês ganham 100% de bônus. Como assim 100% de bônus, N-O-T-A-G? Colocou 100 reais, vocês vão ter 200 reais para apostar. Colocou 1.000 reais, vocês vão ter 2.000 reais para apostar e fazer muito dinheiro. E a OnexBet é a melhor do mercado, a mais confiável. Cara, gerencia e tem patrocínios com diversos times e ligas. Então é fantástico, fantástico aí vocês jogarem na OnexBet. Beleza? Vai lá que nessa aí eu confio de olhos fechados. Vai lá na OnexBet. Vamos falar então agora sobre a compra da Arena do Grêmio. O que o Romildo falou agora, meu Deus do céu. Romildo Bolzã falou o seguinte, que não vai concluir a compra da Arena até o final do ano, né? Porque ele não vai ser mais o presidente. Isso ocorre pelo fato aí da negociação com a meta, que é a antiga OAS, que é a construtora do estádio, não ter avançado o suficiente. O Romildo falou o seguinte, O Grêmio não desistiu da compra da Arena. Apenas a nossa gestão que não vai concluir a negociação. Em breve, vamos nos pronunciar com mais detalhes. A ideia é deixar algumas questões ajustadas para quem assumir o clube ano que vem. A Arena foi inaugurada em 2012. Desde então, tem obras no entorno que estão previstas no projeto que ainda não finalizaram. Isso é uma coisa, cara, ridícula. Que, olha, oito, dez anos, dez anos já se passaram e não foram concluídas as obras. E aí, é uma coisa também que impede o estádio olímpico ser entregue aí pelo Grêmio. Em abril de 2021, houve um acordo judicial para que o impasse pudesse ser resolvido. Porém, não houve novidades desde então, mais de um ano. E o Romildo diz, né, a meta não avançou quase em nada do acordo judicial. Em agosto, o prefeito Sebastião Melo prometeu desapropriar o estádio olímpico caso a demolição do estádio não fosse retomada. E protocolou um projeto sobre o assunto na Câmara dos Vereadores no mês seguinte. Além de acionar o Superior Tribunal de Justiça em busca de uma solução. Então, esse pepino da Arena do Grêmio vai ainda para a próxima gestão. Será ou do Guerra ou será de Odorico Romã. Então, ainda teremos essa novela, sabe, enrolada, enrolada, enrolada. E tanto o Odorico como também o Guerra falaram sobre a compra da Arena. Falaram sobre os projetos que tem para o Grêmio. Lá no Papo Copeiro. Vai estar aqui os dois vídeos. Vai estar a entrevista com o Guerra e vai estar a entrevista com o Odorico Romã. Vai lá, clica em um deles, ou melhor, clica nos dois, né, para vocês assistirem um depois do outro. Para vocês verem tudo o que foi dito por Guerra e tudo o que foi dito por Odorico. Um dos dois será o novo presidente do Grêmio. Então, vai lá, clica que vai estar aparecendo aqui a entrevista com o Odorico Romã ou com o Alberto Guerra no Papo Copeiro. Valeu, abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui.